Começando mais um vídeo dessa quarentena e no vídeo de hoje a gente vai contar por que a gente parou de se hospedar na casa das pessoas coisa que a gente fazia muito assim que a gente começou a viagem Começando mais um dia! Sim, a gente vai contar finalmente por que a gente parou de ficar nas casas Eu acho que é uma das perguntas mais recorrentes assim do canal, por que a gente parou Ai, era tão legal quando vocês ficavam na casa das pessoas e tudo mais Eu gostava do Romulo e da Mirella na época que ficavam na casa das pessoas Vamos começar a história contando primeiro por que a gente ficava na casa das pessoas Porque pra te parar de ficar você precisa começar a ficar Começar a ficar, exatamente E a gente começou a ficar na casa das pessoas porque era um plano que a gente tinha antes mesmo do carro surgir na história A nossa ideia inicial era viajar onchilando E como a gente não tinha um carro na história e esse carro nem era uma possibilidade de ter uma barraca A gente não pensava nem no carro, muito menos uma barraca A gente imaginava que a gente iria viajar de avião ou de ônibus ou de trem E iria se hospedar na casa das pessoas justamente pra reduzir o custo da viagem E aí foi quando a gente conheceu o Couchsurfing Romulo conheceu e começou a hospedar umas pessoas na casa dele É porque o que acontece, o Couchsurfing é baseado em referências E então eu pensei assim, se a gente vai pedir, o primeiro país que a gente iria viajar é a Argentina Se a gente vai pedir hospedagem na Argentina é bacana ter referências Então o que aconteceu, eu morava em São Paulo e eu tinha meu apartamento a mil dela Então nos fins de semana eu sempre ia pra casa da Mi Então eu deixava meu apartamento disponível pro pessoal do Couchsurfing Então todo fim de semana eu comecei a receber pessoas lá Se não me engano foi uns nove no total E daí esses nove deixaram boas recomendações, é claro Então quando a gente partiu pra viagem, a gente já partiu com boas recomendações Pra facilitar que as pessoas pudessem receber É, foi muito bom E assim, o primeiro dia da viagem e a gente já iria ficar num Couchsurfing A gente tem toda a história, quer dizer, a gente tem uma história resumida das nossas experiências no Couchsurfing Eu vou deixar linkado aqui nos cartões É um dos vídeos mais bonitos que a gente tem no canal E era justamente isso, a experiência no Couchsurfing, né, de ficar na casa das pessoas era muito intensa Porque no começo, né, na América do Sul principalmente, a gente conseguiu ficar em muito Couchsurfing Então quase nunca a gente ficava na barraca Apesar de ter a barraca disponível ali Só numa situação de emergência, que a gente não conseguia um lugar pra se hospedar A gente acabava ficando na barraca Acho que o primeiro motivo é que a gente não tinha banho Então a gente precisava ter um chuveiro, né, um banheiro, digamos E a segunda foi que depois que a gente começou a ficar no Couchsurfing A gente viu que era bom conhecer pessoas, fazer essas amizades era tão intenso Que a gente precisava ficar na casa das pessoas É, e era muito gostoso, assim Era uma experiência muito legal Porque é uma oportunidade de conhecer alguém local E as pessoas também se interessavam pela nossa história Nos ajudavam, davam dicas do que vê no lugar E foi muito legal, foi muito gostoso Eu acho que até chegar no México, a gente ficou em muita casa Só que conforme a gente foi entrar nos Estados Unidos A gente percebeu que o Couchsurfing não funcionava tão bem lá nos Estados Unidos A gente foi percebendo que não seria tão fácil Ao mesmo tempo, a gente conseguiu muitas casas nos Estados Unidos Porque a gente deu sorte de conhecer pessoas logo no início Que foram indicando outras pessoas para nos hospedar Então a gente conseguia muita casa para ficar Mas não necessariamente era do Couchsurfing Era através da indicação desse amigo que a gente conheceu Porque ele conhecia gente dos Estados Unidos todos Então ele estava sempre monitorando Onde vocês estão? Ah, eu tenho um amigo da escola, não sei o que Foi muito legal E esse amigo era o Baleia Muitos de vocês conhecem aí Ele era o Eron Baleia O Eron foi na verdade a indicação de um amigo do Romulo Que trabalhava com o Eron E falou assim Nossa, eu tenho um amigo que mora aí no Texas Ele adora brasileiros Você precisa conhecer eles E aí a gente acabou oferecendo para a gente ficar na casa dele E aí a gente conseguiu vários contatos nos Estados Unidos Por conta do Eron Mas até então a gente não contou porque a gente parou de ficar E eu acho que uma das razões foi porque a gente tinha que se adaptar ao tempo das pessoas E no começo é muito gostoso, né? A gente não se importa com isso O primeiro ano passou tão rápido que a gente não via isso Não era um problema Mas aí quando as coisas começaram a apertar financeiramente Viver no tempo, no horário das pessoas começou a ser um problema Porque a gente chegava na casa da pessoa A gente tinha que se ajustar ao horário dela, a rotina Então ela chegava até a hora do trabalho Muitas vezes a gente ia ficar no carro esperando Daí chegava, conhecia a pessoa Fazíamos jantar juntos Daí tinha algumas pessoas que iam para a cama às 10 da noite Tinha outras que iam às 1 da manhã Então você tem que ficar ali socializando Eu não posso dizer Ah, ok, já comi, vou para o meu quarto, sabe? Boa noite Muitas vezes a gente precisa sair no horário que a pessoa sai para trabalhar Então vamos dizer que ela sai às 6, 7 da manhã A gente precisava acordar, tomar um banho e sair Mas assim, esse nem era tanto o problema O grande problema era que Como a gente ficava muito no Couchsurfing Então, por exemplo Ah, eu saio de uma rotina que é de um jeito Eu entro na rotina, né? No dia seguinte ou no mesmo dia Eu acabava indo para uma outra casa Que tinha uma rotina completamente diferente No começo é tudo diversão, é tudo gostoso Mas depois de um tempo Principalmente quando você tem que encaixar um trabalho Dentro dessa rotina que nem te pertence Começou a ser um problema para a gente Porque chegava na casa das pessoas A gente vivia o tempo delas, né? Era o tempo que ela tinha disponível A gente estava ali à disposição E a gente curtia muito aquele momento Era muito gostoso Mas depois, quando todo mundo ia dormir Eu e o Rômulo, a gente tinha que trabalhar Então a gente passava muito tempo sem dormir Esse foi um período que a gente colocava vídeo todo dia no canal Então a gente ia criar conteúdo, gravar, socializar, editar Então isso foi o primeiro, passando para o segundo ponto O que é, Guafa? A segunda razão foi porque A gente passou muito tempo na casa das pessoas E a gente começou a sentir falta de ter um tempo para nós Inicialmente a viagem era dois anos Então a gente programou ficar dois anos na casa das pessoas E depois a gente ia voltar Só que quando a gente chegou na Alasca E a gente viu que a gente ia estender a viagem E a viagem seria o nosso estilo de vida A gente disse, olha, a gente não consegue mais Depender e ficar o tempo inteiro na casa das pessoas Exatamente E a gente precisa ter um espaço com o casal Todo casal precisa ter uma privacidade, sabe? Foi aí que a gente disse, olha A gente precisa encontrar alguma maneira de viajar E ter o nosso próprio espaço Que a gente não dependa mais do call center Ou da casa das pessoas Não que a gente não vai ficar nunca mais Mas que a gente possa ter nossa casinha Foi aí que entrou o projeto da casinha O projeto da casinha Que aí foi quando a gente apresentou um projeto Para uma empresa nos Estados Unidos E a gente conseguiu um camper Que é aquela casinha Que a gente levantava o teto e tudo mais E foi muito bom Mas antes disso A gente começou a notar um outro Um terceiro problema Que foi também uma das razões Que a gente parou de se hospedar na casa das pessoas Que foi que algumas pessoas não gostavam Que a gente entrava com a câmera E como muito do que a gente gravava Dependia de gravar As interações que a gente tinha com as pessoas A gente começou a perceber que A gente começava a ficar muito limitado Começou a perceber que as pessoas ficavam constrangidas Com a câmera É que a gente não tinha noção A gente não tinha noção nenhuma Eu lembro até hoje Uma vez que eu Eu não me lembro onde foi Que a gente estava chegando a casa de um cara E ele disse Vocês são bem-vindos aqui Mas vocês não podem gravar E a gente precisava de conteúdo Para esse dia para o canal E daí eu falei Não, mas a gente precisa gravar Não sei o que E daí ele falou Ah, vocês são uns narcisistas É que vocês ficam com a câmera Ligada na sua cara o tempo inteiro Daí foi aí Foi nesse momento Que a gente começou a se tocar Porque até então O nosso canal era muito pequeno Então assim Poxa, era como se documentasse aquilo Para... Era um documentário pessoal Porque pouquíssimas pessoas assistiam Só que assim Isso a gente pensando No que a gente consumia E as pessoas que assistiam O nosso canal Só que ao mesmo tempo A gente estava entrando nos Estados Unidos Onde o YouTube era muito popular Tinha youtubers gigantescos lá No Brasil também tinha youtubers gigantescos Nessa época já Mas eu acho que a gente não tinha noção Mas as pessoas que nos recebiam A gente colocava Olha, eu gravo vídeo para o YouTube E as pessoas começaram a se tocar Poxa, imagina só Eu abrir a porta da minha casa Quem faz vídeo para o YouTube Não se importa, sabe De mostrar E está mais acostumada com aquilo Agora quem não faz Imagina só Você recebeu um estranho Que chega com uma câmera Apontada para a tua cara Gravando coisas Que de repente Você não quer compartilhar Com o mundo É que naquela época A pessoa abria a porta Olá E a gente com a câmera ligada Olá, que tal Era assim Era assim E aí foi quando a gente Começou a perceber Que não só as pessoas Se sentiam constrangidas E não queriam ser gravadas E ao mesmo tempo A gente começou a se tocar E ficou constrangido De apontar a câmera Para a cara das pessoas Então foi um Meio em conjunto Ao mesmo tempo Quando a gente conversava Com os nossos amigos Aqui na Europa E tudo mais Que já viviam aqui Eles falavam Poxa Vai ser cada vez mais complicado De você entrar com câmera Na casa das pessoas Porque não é comum E não só Não era comum Entrar com a câmera Na casa das pessoas Mas aí eu já vou Para o terceiro ou quarto ponto Eu acho que já é O próximo ponto Acho que o terceiro Que foi quando finalizou A etapa das Américas A próxima etapa Era a Europa Só que Nos Estados Unidos As casas são gigantes Existem aí Três, quatro, cinco Seis quartos Já na Europa Ia ser diferente A gente ia chegar no inverno A gente chegou em agosto Estava terminando o verão E aqui na Europa As pessoas Elas vivem em apartamentos Muito pequenos E muitas das pessoas Elas alugam quartos Então aqui As pessoas Elas já Estavam começando Em moda o AirBnB Então A pessoa não iria Nos oferecer um quarto Ela ia Se ela tem um quarto Ela vai alugar E fazer disso Monetizar A maioria das pessoas Que tem um quarto Disponível aqui na Europa Ou elas alugam Esse quarto Para alguém morar Fixo ali Ou ela aluga Através do AirBnB E aí a gente começou A perceber Que não seria fácil Então foi essa Uma quarta razão Que a gente parou De ficar na casa das pessoas Mas a quinta razão Foi porque A gente conseguiu a casinha E quando a gente Conseguiu a casinha A gente tinha uma estrutura Que nos permitia viver 100% do tempo ali Até que chuveiro É A gente tinha chuveiro A gente não tinha banheiro Mas a gente poderia usar Um banheiro público E tudo mais Então assim A gente conseguiu ter uma estrutura Que até então A gente sentia tanta falta Porque ali A gente tinha o nosso espacinho Apesar de ser super pequeno A gente tinha um espaço Que era nosso Depois de tanto tempo Não tendo espaço Quando a gente teve A nossa casinha Foi muito gostoso De viver aquilo Essa foi uma outra razão Que a gente parou De ficar na casa das pessoas O outro ponto É que quando a gente chegou Na Europa O canal cresceu E consequentemente Começou a aparecer mais trabalhos Então o que era um hobby De gravar videozinhos Se tornou um trabalho De verdade Uma empresa Então a gente precisava Ter tempo para trabalhar Uma coisa Antes era aquela vida Ah, cheguei na casa da pessoa Olá, que tal? Olá, que tal? E outra coisa É quando você tem compromisso A gente queria fazer Do Trovo enxerar uma empresa Sabe? Que pudesse nos dar sustento E manter um estilo de vida Para isso E não só A gente precisava abrir mão De ficar na casa das pessoas E dedicar Assim, ó Todo o tempo Para trabalhar Então esse foi um outro motivo Também que a gente parou De ficar na casa das pessoas É, não era só gravar É claro, né? O nosso trabalho Não ficava a ser resumido A gravar Porque a gente precisava Desenvolver outras coisas E foi nesse momento Que a gente parou De ficar na casa das pessoas Que o tempo Que a gente Sempre dedicou A socializar E viver essa experiência Que era maravilhosa A gente começou a dedicar Justamente Prover um sustento Para a gente Que a gente precisava Porque não dava Dois anos A gente conseguiu viver Esse sonho Porque era muito gostoso E era Foi uma experiência Muito especial Porque era realmente Aquilo Que a gente Era verdadeiro Era verdadeiro Era realmente assim O sonho de uma viagem Que a gente queria viver A gente conheceu Tanta gente boa E foi ali Que a gente viu Que o mundo É realmente Muito melhor Do que a gente vê Nos noticiários Que as pessoas Estão dispostas A ajudar o próximo E as pessoas Abriam as portas Da casa dela Assim com Tanto amor e carinho E foi muito gostoso Conforme o tempo Foi passando A gente percebeu Que a gente não poderia Viver nesse sonho A vida inteira A gente não poderia Viver no mundo Da fantasia Que a gente precisava Cair na real E sabe E se adaptar Se a gente quisesse Continuar vivendo Viajando Viajando Então a gente teve Que reduzir Algumas coisas Para poder ter outras Então a gente teve A vida é feita As escolhas Então você tem Uma coisa Que você tem Que abrir mão De outra Mas tem uma coisa Que vocês não sabem É que a gente Não parou De ficar na casa Das pessoas Essa casa aqui Não é de alguém Essa aqui é a nossa A gente continuou Se hospedando Na casa De muitas pessoas Mas a partir Do momento Que a gente viu Que a câmera Incomodava algumas pessoas A gente não queria Deixar de viver Uma coisa Que para a gente Era tão importante Então a gente começou A dosar isso Sabe Ah tá bom Eu vou continuar Vivendo essa experiência De ter a interação Com as pessoas locais Mas ao mesmo tempo Eu preciso também Manter o meu tempo De privacidade O meu trabalho E tudo mais Então a gente continuou Se hospedando Na casa de muitas pessoas Até hoje Quando a gente viaja Sempre tem gente Que nos convida Para ficar na casa delas E a gente gosta Muito dessa experiência De se hospedar Na casa das pessoas Porque é uma maneira De conhecer de fato Assim a cultura Daquele lugar E a gente continuou Ficando Só que agora A gente não grava mais Justamente porque Primeiro a gente Respeita as pessoas Que não querem aparecer E segundo Uma vez que a gente Não precisa ter a obrigação De ligar a câmera A gente sente Que a gente está vivendo Aquela experiência De uma forma mais intensa Sabe A gente está realmente Presente naquele momento Se você tiver a oportunidade De viajar E se hospedar Na casa de uma pessoa local Eu super recomendo A gente super recomenda Porque é uma coisa Que vai enriquecer muito A tua viagem Não necessariamente Você precisa ficar Através do Couchsurfing Porque tem muita gente Que não se sente confortável De não pagar Pela hospedagem Ainda assim Você pode usar O Airbnb Por exemplo Você ainda pode Se hospedar Na casa de pessoas Viver experiências Como essa E ter um tipo De interação Que não necessariamente É possível Quando você fica Hospedado através De um hotel É, na Nova Zelândia Na Ilha Norte A gente ficou hospedado Em área BNB Com pessoas Na casa delas A gente jogava um quarto Também foi muito bacana Foi muito legal Porque a gente teve a oportunidade De conhecer muita gente Lembre-se de checar Os links na descrição Nós recém lançamos Nosso curso digital De edição de vídeos Onde a gente ensina Você a editar vídeos Do zero Mas principalmente A gente passa também Os nossos conhecimentos Para que você possa Transformar Essa habilidade De edição de vídeos Numa profissão Então checa os links Aqui na descrição Tem gente perguntando Ah, mas eu nunca editei vídeo Eu não tenho conhecimento nenhum Então esse curso é pra você E deixa aquele like Se inscreva no canal E nos vemos na manhã Com mais vídeos E mais histórias Tchau